Papai Noel, dá um abraço do Papai Noel Olha aqui O Papai Noel da minha escola me deu É, o Papai Noel da sua escola? Que bonito, hum E o que você vai pedir para o Papai Noel, filho? O que você quer pedir? Eu quero pedir os cotovelos, a chuveira Os cotovelos Os cotovelos O skate vem aqui O capacete Ah, o skate e o capacete O skate e o capacete Muito bem Você sabe andar de skate, é? Já sabe, não cai? Pouquinho, né, Bruno? E esse menininho? E o carro? Eu já estou treinando Está treinando? Está reinando, titi Está reinando, é? Olha que delícia Vai lá com o Papai Noel Vamos tirar foto, Papai Noel Vem Esse é o Cauãzito É o Cauãzito Ah, o Cauãzito 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 Ai, que bonitinho Vamos Cauãzito Vamos Vamos Feliz Natal para vocês Obrigada Vem, mamãe Dá tchau para o Papai Noel Muito obrigada pelo pirulito Ai, que gostoso Deus abençoe, viu? Amém Obrigada Vote sempre aí, tá bom? Vamos, Breno Com vós Tchau, querida Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?